Você nunca levou nenhuma mulher a sério? Agora você está completamente enganada. Levo sim, eu estou pensando em casar seriamente e ser feliz. Será mesmo? Ou você está sentindo isso só porque você está meio inválido? Bom, é melhor se sentir inválido porque está com as pernas quebradas do que se sentir que a vida lhe passou a perna. Eu estava sentindo falta dessas nossas brigas. Eu também. Apesar de eu já estar um pouco enjoado delas, eu confesso que eu sinto alguma saudade. Eu também tenho saudade daqueles seus telefonemas no meio da noite me chamando de víbora. Mas isso acabou. Eu não posso dizer que eu me sinto aliviada. Aliviada ou... Ou? Nada. Bem, enfim, eu só perguntei pelo Gabriel para saber se eu e você estamos com o nosso presente mais ou menos resolvido para podermos encarar com uma certa objetividade o passado. O passado? Aconteceram coisas de repente que me deixaram muito confuso. Você nunca se interessou por isso? Mas é que essas coisas começaram a afetar as meninas. Por isso eu quero que você me ajude. Você sabe que é muito difícil para mim falar sobre o passado. E depois você está cansado de saber a minha opinião a respeito. Mas tudo mudou quando eu fiquei sabendo que, na verdade, eu poderia ter morrido do lugar da Eugênia naquele acidente. Eu não quero falar sobre isso. Procure a sua amiga, Charlotte de Pomp. Ah, eu posso até procurar. Eu posso também reabrir o inquérito sobre esse assunto. Mas eu preferia que nós dois conversássemos sobre isso e que isso ficasse apenas entre nós. Eu não sei o que você quer saber. Eu já vou lhe explicar. O que você vai fazer, mãe? Senti saudade. Você está por hoje, hein? Entrei pelo meu lugar favorito. A janela. Vou ter que passar um cadeado na janela dela. Não, não faça isso. Escuta, se você pensa que você vai ficar vindo aqui na minha casa se você bem quiser e ir tirando vantagem de mim, pode esquecer. Vantagem só pra mim? Já esqueceu que tem namoradinha, foi? Não. Mas é justamente por isso que eu gosto de você. Porque você não tem esse papo lenga-lenga de namoradinha. Mas eu tenho coração. Eu sei. Claro que eu sei. Ou você se esqueceu do que me disse na última noite? Que eu descobri o seu coração? Não. Ou você vai negar o seu coração pra mim? Hum? Hum? Você tá me deixando nervosa. Você não fez outra coisa esses anos todos. Eu sempre disse que achava que você foi o responsável pela morte de Eugênia. Mas nunca te acusei de crime nenhum. Fausta, eu fui objetivo na minha pergunta e posso tornar a ser. Ah, isso tudo não tem cabimento. Fausta, você foi sócia do Barreto. Você o conhece muito melhor do que eu. Não, é verdade. O meu relacionamento com o Barreto é estritamente profissional. Ele foi muito mais seu amigo. Ele sempre encobriu todas as suas estripulias. Ou proporcionou. Não sei se eu não fui um idiota durante a vida toda. E mesmo... Tudo que eu te acusei durante todos esses anos... Eu já tinha reconhecido que eu tava errada. Eu pedi o seu perdão. Você não deu. Fausta, não vamos falar de perdão. Eu quero que você olhe pra mim e me diga... O Barreto seria capaz de tentar me matar por causa da Eugênia. Ah, valeu, valeu. Eu poderia perguntar a você também. Fausta, você seria capaz de matar a Eugênia por minha causa? Você ficou louco? Eu quero saber. Não, não quero mais ficar aqui. Não tem sentido. Fausta. Eu quero ir embora. Não pense que você não pensa que você terminou aqui. Deus me livre. O diabo anda soco, mas na sua casa... Por favor, fecha essa porta que eu quero ficar sozinha. Eu quero ir embora.